O início era a Palavra, um contexto altíssimo O mistério de Tua glória, que em Ti se revelou Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei Quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é Quão lindo esse nome é, nome de Jesus Quão lindo esse nome é, nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus Aleluia! 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 A morte venceste, o véu tu rompeste A tumba paz e a glória está O céu te adora, proclama tua glória Pois ressuscitaste e vivo está O céu te adora, proclama tua glória O céu te adora, proclama tua glória Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, tu é a glória Poderoso é, poderoso é, poderoso é, poderoso é, poderoso é, o nome de Jesus, meu Rei Poderoso é, 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 Sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo o nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é Mais forte que tu é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Nome de Jesus Aleluia Nome de Jesus Nome de Jesus Nome de Jesus